Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As soluções para a falta de estacionamento em Belém. Saiba a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Aparelho eletrônico para combater a violência contra a mulher. Crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. O mercado do Vero Peso festeja hoje 387 anos. E na entrevista de hoje vamos saber como utilizar o FGTS na compra da casa própria. Hoje é quinta-feira, 27 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. A falta de estacionamento é frequente, principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas, e você dotar a cidade também de espaços de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E agora vamos falar das compras parceladas. Os supermercados no Pará ainda terão mais 90 dias para parcelar compras por determinação do Ministério Público do Estado. A decisão de acatar a proposta do Ministério Público foi tomada nesta terça-feira pelos donos de supermercados, que estudam ainda a possibilidade de manter o parcelamento em até duas vezes após o período de três meses. De acordo com o Ministério Público, os estabelecimentos que não acatarem a decisão serão fiscalizados pelo PROCON para avaliar se de fato os preços foram reduzidos. E essa determinação não vale para os magazines que continuarão fazendo o parcelamento das compras. Os estabelecimentos já começaram a divulgação da nova determinação para os consumidores. O objetivo é evitar que as taxas de administradoras de cartão sejam repassadas à população. O governo federal autorizou o reajuste de até 5,68% nos preços dos medicamentos vendidos em todo o país. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e a partir de 31 de março, as farmacêuticas e distribuidoras poderão adotar os novos preços. O aumento é válido para mais de 9 mil medicamentos. O ajuste autorizado vai alterar o preço máximo de fábrica. Podem ainda, aliás, porém ainda, não terá impacto no valor pago pelo consumidor. E ainda falando de medicamentos, nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa certamente é uma dúvida que muita gente tem desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem um genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre a eficácia do genérico. Via de regra, né, é o que nós chamamos de denominação comum brasileira. Já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda, de fato, à substância ativa que está ali fazendo o seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na melhoria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se uma estrutura de propaganda, de marketing muito forte em torno da marca. E por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, garantindo de certa forma que aquele é mais seguro. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. E agora vamos falar de saúde nas escolas. Até amanhã, cinco escolas da Rede Municipal de Belém recebem a segunda etapa das ações do Programa de Vigilância e Controle da Esquitossomose. O programa realiza palestra com pais de alunos e entrega frascos para realizações de exames para detectar a doença em fase inicial. A esquitossomose é causada por um parasita que tem o ser humano como hospedeiro. A transmissão ocorre pelo contato com a água contaminada e o tratamento é feito com medicamento em dose única. Nesta etapa, serão realizados cerca de mil exames em estudantes entre 7 e 14 anos de idade. E agora vamos falar da casa própria. Na entrevista de hoje, vamos saber como utilizar o FGTS na compra de imóveis. Patrícia Nascimento conversa com o gerente regional da Caixa Econômica e está aqui com a gente no estúdio. É isso mesmo, Marcos. A gente conversa com o Bernardo Gonçalves, que é, como você falou, o gerente regional da Caixa, que pode esclarecer um pouco para nós como utilizar o FGTS na aquisição da casa própria. Beleza, obrigado. Bom, o primeiro pré-requisito é que a pessoa tenha pelo menos 3 anos ou 36 meses de trabalho sob o regime do Fundo de Garantia. Isso pode ser ininterrupto ou não. Então, ele cumprindo essa regra e escolhendo um imóvel que esteja dentro dos limites de valor de avaliação para aquisição com recurso do FGTS, ele pode procurar uma agência da Caixa e fazer o seu contrato. Então, vale lembrar que esse limite é de até 650 mil e, de acordo com o valor do imóvel, com a renda da família, ele pode ser enquadrado, além disso, além de usar o seu FGTS, ele pode ter acesso ao financiamento com o recurso subsidiado pelo governo federal. Esse é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, a gente lembra você de casa, que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal aí da nossa central de atendimento, de atendimento, eles passam a pergunta para a gente e o Bernardo responde aqui ao vivo. Agora, Bernardo, como é que as pessoas podem saber quais são os critérios e quais são os limites do seu FGTS? Tem parâmetros, um determinado valor de FGTS pode adquirir? Um determinado valor de imóvel? Bom, vamos fazer um exemplo. Caso o cidadão escolha um imóvel de 200 mil reais e ele tenha 200 mil reais na conta do FGTS dele, aí ele pode usar todo o valor. Ele compra o imóvel à vista com o seu FGTS. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Em geral, o FGTS é utilizado para dar entrada no imóvel. Então, a pessoa está comprando um imóvel de 100 mil reais, por exemplo, e tem lá 20 mil reais. Então, um casal, marido e mulher, juntando os dois, eles têm 20 mil reais. Aí eles dão esse valor como entrada, é como se o dinheiro fosse dado à vista e tem a opção de financiar o restante. Para consultar o seu saldo, a gente orienta que ele procure o site da Caixa, no caixa.gov.br, ou no site do FGTS, que é no fgts.gov.br também, com o número do seu PIS, você pode acessar e consultar tanto o extrato, quanto o saldo total, para verificar também se o empregador está depositando no prazo correto. Só para a gente esclarecer, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Exatamente. Que qualquer pessoa que trabalha com a carteira assinada recebe, fica depositado na Caixa Econômica Federal. Exatamente. Agora, que tipo de documentação a pessoa necessita apresentar no momento dessa consulta para saber se ela pode adquirir um imóvel? Bom, para saber se pode adquirir o imóvel, a gente tem ainda outros documentos. Além de apresentar a sua carteira de trabalho, documentos pessoais, o cidadão vai procurar também a regularidade desse imóvel que ele está comprando. Só podem ser financiados ou adquiridos com fundo de garantia imóveis que tenham regularidade, tanto municipal, de projeto e IPTU, quanto também a regularidade cadastral no cartório de registro de imóveis do município. Então, eventualmente, pode haver um imóvel, a casa existe, está lá construída, mas ela não tem a sua certidão de nascimento, a gente diz, entre aspas, que está lá no cartório de registro de imóveis. Esse é um documento que é obrigatório para que o FGTS possa financiar. Então, para evitar a frustração, a gente orienta que a pessoa, antes de procurar para comprar, ou seja, durante a negociação, ela já solicite essa documentação ao vendedor e, se precisar de uma consultoria, pode procurar uma agência da Caixa para o gerente dizer, olha, essa documentação aqui está ok, me traga o restante dos documentos que a gente vai poder financiar esse imóvel. Certo. Bernardo, a gente já tem algumas perguntas. Aqui tem o Cláudio, que pergunta o seguinte, o meu pai é falecido, eu posso sacar o FGTS dele ou fica para o governo? Não, se houve o falecimento, a família tem direito ao saque, né? Então, ela tem que levar lá a certidão de óbito e a documentação que comprove, né? A relação de herança. Então, eventualmente, se, às vezes, o filho não é o herdeiro, vai ser a esposa, enfim. Isso vai ser visto em cada caso, né? E aí, é feito o saque e o valor entregue à família. Existem outras formas de utilizar o FGTS, por exemplo, para construção. Um exemplo, a Maria da Costa, daqui de Belém, ela pergunta, eu posso retirar o FGTS para comprar material de construção? Como eu faço isso? A gente pode utilizar para construir uma nova casa. Então, você tem um terreno e quer construir uma casa, você aprova o projeto na prefeitura, apresenta esse projeto na Caixa Econômica e você pode utilizar, um exemplo, a casa, o orçamento são 50 mil reais, você tem 20 mil, esses 20 mil podem ser uma entrada para a construção de um imóvel. Então, você financia a construção do imóvel. Você não pode comprar o material. Esse imóvel precisa estar, então, no nome da pessoa que é dona do FGTS. Exatamente. Ou então, você pode comprar o terreno e fazer a construção no mesmo instrumento contratual. Então, você escolhe um terreno, tem o seu fundo de garantia, faz um projeto assinado por um engenheiro, credenciado também no CREA. Esse projeto, ele é levado à agência da Caixa para aprovação e a gente vai compor, então, o orçamento total entre financiamento, fundo de garantia e a pessoa pode adquirir esse terreno e financiar a construção da obra, da casa. Agora, para adquirir uma casa própria por meio do FGTS, é preciso também que a casa tenha toda a documentação completa. Queria que você explicasse um pouco o que tipo de documentação é essa, como é que as pessoas devem fazer. É importante também a gente explicar, existem dois aspectos. O primeiro aspecto é que o fundo de garantia, ele é do trabalhador. Então, você saca esse dinheiro e compõe o valor para comprar. E o segundo aspecto é a fonte de recurso que a gente utiliza para financiar para o cidadão. Então, o fundo de garantia, ele pode ser também financiado, ou seja, você pega o empréstimo no banco e a fonte é o fundo de garantia com taxa subsidiada para ele pagar. E o restante também é o saldo que ele tinha na conta dele, que ele paga. Então, dito isso, a gente vai dizer para ele, olha, você vai trazer a documentação para sacar o fundo de garantia, que é a sua carteira de trabalho, comprovando os 36 meses. Então, esse é um dos documentos. E também a documentação para fazer o seu financiamento, que é a sua identidade, carteira de trabalho, com salário, contra-cheque, certidão de casamento. Então, esses dois documentos você comprova tanto a regra para saque, que é para tirar o dinheiro da sua conta, quanto também a capacidade de pagamento para financiar o restante com a taxa reduzida. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211 e no próximo bloco a gente responde mais perguntas. E agora vamos falar sobre educação. As inscrições para o teste de proficiência em língua inglesa estão abertas até o dia 20 de abril. O teste é uma avaliação de capacidade para atuar na área de língua inglesa. Pode ser feito por estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Os alunos da UFPA podem realizar o teste gratuitamente. O resultado do teste permite que o aluno, além de avaliar seus conhecimentos, participe do programa Ciências Sem Fronteiras e outros programas de intercâmbio governamentais com a possibilidade de estudar em universidades no exterior. Os testes serão aplicados nos dias 4, 7, 17 e 23 de abril, sempre no Centro de Eventos Benedito Nunes. As vagas são limitadas. Para maiores informações, os interessados devem acessar o www.portal.ufpa.br Muitas vezes aqui no Nazaré Notícias falamos sobre a violência contra a mulher. Hoje vamos mostrar uma iniciativa que deu certo em Vitória, no Espírito Santo, e agora foi adotada em Belém para combater esse tipo de crime. É o chamado Botão do Pânico. O equipamento será usado por mulheres vítimas de violência doméstica. O dispositivo deve ser acionado quando ela estiver em perigo. Esse é o botão que ela deve acionar. Então ela aperta por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. É o tempo que ela precisa acionar para chegar na central ao SOS, o alerta do acionamento do Botão do Pânico. A demonstração foi realizada por Franceline Pereira, coordenadora do Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, que implantou o sistema em Vitória, no Espírito Santo. Foi implantada inicialmente em Vitória, por quê? Porque Vitória é a capital que mais mata mulheres no Brasil. e sensibilizado tanto o Tribunal de Justiça, porque partiu do Tribunal de Justiça a iniciativa de buscar solução para essa mazela social que é a violência doméstica contra a mulher. No Pará, o Botão do Pânico faz parte de um projeto Uma Vida Sem Violência do Tribunal de Justiça. Mulheres acompanhadas pelas três varas de violência doméstica de Belém receberão o dispositivo. O Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, ele vem desenvolvendo um projeto que é Mudando a História em Uma Vida Sem Violência, onde nós já capacitamos 1.260 agentes da área da educação, da área da saúde, da área do direito, policiais civis, policiais militares, bombeiros, aqueles agentes que diretamente lidam com a mulher de frente, logo recebem essa mulher vitimada. Então, como a lei é especial e essa mulher, ela é especial, ela tem que ser tratada por pessoas especiais, por pessoas realmente que possam recebê-la naquele momento que ela está sofrendo, naquele momento que ela precisa ser atendida. Agentes da segurança pública recebem uma capacitação para participar do projeto. Em Belém, inicialmente, 60 agentes farão parte da Patrulha Maria da Penha. Eles vão monitorar 50 mulheres que estarão com o dispositivo. O serviço deve ser implementado em alguns meses e a expectativa é que, após o período experimental, sejam adquiridos mais 200 botões do pânico. A patrulha será formada por guardas municipais, coordenados pela inspetora Joana Mello. Estamos aqui com o objetivo de aprender mais sobre o que é a Lei Maria da Penha e efetivar o projeto da Patrulha Maria da Penha aqui na cidade de Belém. Podemos aprender mais do funcionamento, temos que fazer também uma equipe de monitoração. Então, para nós foi uma evolução tecnológica muito importante na área de segurança, porque a gente vai estar encabeçando isso enquanto a Guarda Municipal de Belém, junto com a Prefeitura, que foi feita uma parceria técnica, e a gente está aqui aprendendo mais sobre o assunto para a gente poder efetivar de forma mais eficaz. E agora nós vamos falar de eleições 2014. O prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores do município de Castanhal, no Nordeste do Pará, termina no próximo dia 5 de abril. Os eleitores que não fizerem o procedimento obrigatório terão seus títulos cancelados. E é importante lembrar que o eleitor poderá sofrer uma série de restrições, como a impossibilidade de tirar passaporte, carteira de identidade e tomar posse em cargo público. O local da realização da biometria em Castanhal é no cartório ou no ônibus itinerante localizados na Praça do Cristo Redentor. E você acompanha ainda nesta edição, crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Mercado do Vero Peso festeja hoje 387 anos. E voltaremos a falar sobre a utilização do FGTS na compra da casa própria. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias, continuando falando sobre a aquisição da casa própria com os rendimentos do FGTS. Patrícia Nascimento está conversando com o gerente regional da Caixa Econômica, Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Antes da gente iniciar esse segundo bloco de entrevista, a gente lembra a você de casa que o telefone é o 4006-9211 para participar e fazer perguntas. É importante a gente esclarecer também quem é que pode fazer esse financiamento. Existe um prazo limite para o financiamento? Sim, existe um prazo limite. Esse prazo é de 35 anos. Mas desde que ele obedece uma regra. A idade da pessoa, somada ao prazo, não pode ultrapassar 80 anos por questões de limite de seguro de crédito. Então, uma pessoa de 60 anos, o prazo máximo dela passa a ser 20 anos. Agora, existe também um mecanismo no site da Caixa, na Caixa Econômica, um simulador para verificar como poderia ser feita essa negociação. Como funciona? A gente costuma orientar que a pessoa utiliza o simulador na internet. Ele está na página inicial do site da Caixa. Então, caixa.gov.br, clicou em Habitação, você vai ver lá simulador. É um simulador muito fácil de preencher. Então, depois que você consultou o seu saldo no fundo de garantia, acessou o simulador, em poucos cliques, você vai poder saber se aquele saldo é suficiente, se vai faltar alguma entrada, inclusive a parcela e a taxa de juros do financiamento. Para vocês terem uma ideia, a gente faz em média de 12 milhões de simulações por mês. Então, a população já utiliza bastante esse simulador e ele é muito útil para tirar essas dúvidas. Bom, agora a gente gostaria de responder também algumas perguntas que nós já temos aqui dos nossos telespectadores. A Sandra, ela pergunta o seguinte, gostaria de utilizar o FGTS para a compra da minha casa própria. A Sandra de Marituba, ela diz o seguinte, eu posso somar com o valor do FGTS da minha mãe? Sim, nesse caso, caso a pessoa deseje compor a renda familiar, ela pode somar da mãe, do irmão, desde que todos eles obedeçam ao critério de ter 36 meses de carteira assinada, não ter outro imóvel no seu nome. E, nesse caso também, é importante lembrar que todo mundo que compuser a renda também vai ser dono desse imóvel. Então, a pessoa tem que saber que a mãe, o irmão, de cônjuge, a propriedade do imóvel é dividida entre os proponentes. Bom, o Cícero de Mosqueiro, ele quer saber se pode abater o Construcar através do FGTS. Queria que o senhor explicasse primeiro o que é o Construcar. Sim, o Construcar, ele é um financiamento para a questão de material de construção, que a caixa opera como um crédito comercial, apesar dele ser usado para utilizar aquele recurso na habitação, ele é um crédito comercial. Então, ele não tem ligação com a legislação do FGTS e, por isso, a pessoa não pode utilizar o FGTS para abater. Certo. O Nelson Oliveira, de Ananindeu, ele pergunta, para eu comprar a casa própria, devo procurar o corretor credenciado da caixa ou posso ir direto à Caixa Econômica Federal? O cliente pode optar. No site da caixa também, se você clicar lá em rede, rede de atendimento, você vai ver a lista de correspondentes bancários que a caixa possui no município e também a nossa lista de agências. E aí, a opção é do cliente em procurar diretamente o gerente da caixa ou procurar um parceiro também que está habilitado a dar, além das orientações ao crédito, outras orientações de documentação, caso o cliente deseje. Caso o usuário faça cheque esse valor depositado do FGTS e perceba que há alguma irregularidade, que a empresa não depositou corretamente, o que ele deve fazer? A orientação, primeiro, é buscar, esclarecer com a empresa o motivo desse não depósito. Caso a empresa comprove que fez o depósito, ele pode procurar a caixa para verificar o que aconteceu. Eventualmente, pode haver uma conta em duplicidade, mas esses são casos muito raros. Em geral, o que pode haver é um pequeno atraso por parte da empresa no repasse desse valor. Agora, além da utilização do FGTS, existem outras formas de financiar a casa própria pela Caixa Econômica Federal? Isso, nós temos outras fontes de recurso, enfim, caso a pessoa deseje financiar sem utilizar o fundo de garantia, nós temos também outras taxas, enfim, para oferecer e fazer a consultoria para o cliente, sem utilização, sem problema. A Dalva Moraes Sena, ela pergunta o seguinte, o seu esposo, ela diz que seu esposo tem 75 anos e tem duas filhas, ela tem duas filhas com ele, de 14 e de 11 anos. Ele é beneficiário, se ele falecer, elas têm direito? Ele é beneficiário, ele é aposentado já? Bom, ela se refere nesses termos, eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ela está perguntando já uma questão relacionada à aposentadoria, né? Caso ele tenha... Eu acho que ela quer saber se as filhas teriam direito, né? Sim, se ele tiver fundo de garantia na conta dele, aí as filhas ou a esposa podem retirar esse valor, desde que apresentem a certidão. Tá certo, eu agradeço o senhor, muito obrigada pela sua participação de comissão na Zé Notícias. A gente lembra você de casa, que se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número também é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia, obrigado, Bernardo. A potencialidade dos rios para o transporte de passageiros e cargas na Grande Belém, este será um dos temas debatidos no Seminário de Mobilidade Urbana que ocorrerá na próxima segunda-feira na capital paraense. Os participantes do evento também vão conhecer e discutir o projeto de demanda potencial e formação de rede rodofluvial na região metropolitana. O estudo desenvolvido pela UFPA e pela Unama foi concluído em 2009 e aponta o transporte hidroviário como uma das alternativas para desafogar o trânsito na capital paraense. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Curuçá no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. Em Tailândia também no nordeste paraense o tempo também será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. E em Rio Branco no Acre o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 27 graus. E vamos voltar a falar de saúde. Crianças com comportamento agitado e impossível muitas vezes são diagnosticadas como hiperativas mas o diagnóstico somente é confirmado após exames neurológicos de mapeamento cerebral. Para tratar esses pacientes é necessário procurar um especialista em comportamento infantil. Dereck olha para um lado se mexe para outro senta de um jeito mas logo se incomoda e muda de posição. Ele tem suspeita de hiperatividade o transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade ela na verdade é uma agitação psicomotora em que a criança ela não consegue permanecer quieta por muito tempo. Ela acaba não conseguindo se manter por uma alteração do sistema nervoso e ela fica inquieta agitada e acaba tendo que se movimentar além do normal. Então nós chamamos a isso é uma agitação psicomotora é aquela situação em que ela não consegue ficar quieta não é porque ela não queira é porque o sistema nervoso de um modo geral não permite que ela consiga permanecer sentada ou quieta por muito tempo. Doutora Amadá é especialista na área no hospital Betina da Universidade Federal do Pará ela atende pacientes com distúrbios neurológicos após confirmada a hiperatividade eles são encaminhados ao serviço especializado na área psicoterapêutica e educacional. Eles precisam as crianças hiperativas a partir desse diagnóstico realizar terapia ocupacional e acompanhamento com a psicóloga. Então aqui no serviço para o ambulatório tanto para o ambulatório de autismo quanto para a criança que se fecha o diagnóstico de TDAH transtorno de hiperatividade com déficit de atenção é fechado o diagnóstico e dependendo da nossa capacidade de atendimento ela vai ter o atendimento aqui ou ela vai ser referenciada para um outro serviço convenhado com o SUS. Dependendo da intensidade o transtorno pode comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística O filho de Edmere hoje tem 11 anos apresenta um bom desempenho na escola e um comportamento aceitável No início foi muito difícil porque a maioria dos médicos não davam ouvido diziam que era estresse da mãe e tal como eu já tinha um filho que uma diferença de 8 anos de um para o outro então eu sabia que tinha alguma coisa diferente aí aí eu comecei a buscar novas informações e acabei indo a um neurologista que me pediu alguns exames de imagem exames tipo eletroencefalograma que detectou uma frequência maior no mapeamento dele e daí em diante começaram os tratamentos O esclarecimento da família acerca do transtorno contribui para o desenvolvimento da criança Você tem que fazer um diagnóstico muito adequado para não confundir falta de limite com a hiperatividade porque hoje toda criança que apresenta uma agitação maior ela já é hiperativa às vezes não é falta de limite A criança hiperativa necessita de uma atenção diferenciada no que se restringe a temporalidade dela a flexibilidade curricular a maneira como essa criança é tratada dentro de sala de aula para que a gente possa tirar da criança o que ela já pode te dar porque o que acontece quando a criança é taxada como uma pessoa que não consegue te dar respostas a tendência é que a autoestima dela caia e caindo ela não vai ter interesse de reverter o quadro e se um professor não estiver atento para isso essa criança corre um sério risco de não conseguir levar a sua taxa educacional Um grupo de policiais militares ocupa desde a noite de ontem o estacionamento da Câmara Municipal de São Luís no Maranhão A ocupação aconteceu após a Assembleia Geral realizada pela categoria Eles exigem reajuste salarial de 12% cargo horário de 40 horas semanais aplicação do Código de Ética e Livre Promoção Os policiais militares também estão parados nos municípios de Caxias Bacabal e Imperatriz Em nota o governo do Maranhão disse que o movimento anunciado por um pequeno grupo de policiais militares não se justifica pois tem cumprido com todos os itens do acordo firmado com a categoria Nos centros urbanos uma rotina é cada vez mais comum realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes Esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa O problema é que essa escolha pode pesar demais no bolso É o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE sobre os custos com alimentação fora de casa que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições Segundo dados divulgados no início do mês de janeiro pelo IBGE o custo da alimentação fora de casa aumentou 10% Esse número elevou em 2013 o índice de preços ao consumidor amplo para 5,91% A inflação nesse período ficou em 5,84% Ainda de acordo com a pesquisa em 10 anos o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133% Além dos gastos com produtos quem administra um restaurante como esse por exemplo precisa se preocupar com outros custos como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários elementos que também sofreram reajustes em 2013 No final deste ano que passou nós tivemos aumento muito grande na parte de proteínas aumentou cerca de 30% na qual nós tivemos que segurar o aumento ou seja nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo não repassamos o valor para os clientes Quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos Então a base de todas as nossas pizzas elas tem o tomate como molho então é um item que nós temos que consumir independente de valores nós temos que consumir se a gente for falar de números mais concretos aí um exemplo nós comprávamos a caixa do tomate a 50 reais e hoje nós pagamos 80 ou 90 reais nela então foi um aumento grande Para alguns consumidores recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina O trânsito de Belém já não é mais do que era ficou complicado acabou o tempo de tirar a sesta em casa então acaba que é por conveniência mesmo não dá para botar em casa essa coisa toda Mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso Tem a questão do custo mas nem sempre é o principal motivo é mais a questão mesmo do carinho da qualidade da comida caseira feita pelo nosso pessoal que a gente confia essas coisas todas E agora o assunto é música A cantora paraense Juliana Sinibu lança amanhã o seu primeiro álbum O show será realizado no Teatro da Paz em Belém Com o nome Una o álbum apresenta composições próprias e parcerias com diversos artistas Também fazem parte do show músicas de Dononete Almizinho Gabriel Ivarote Marcela Belas e Caetano Veloso Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro O mercado do Vero peso completa hoje 387 anos e uma vasta programação marca a data festiva Ele é considerado a maior feira livre da América Latina Foi inaugurado em 1625 às margens da Baía do Guajará e é um dos principais cartões postais da capital paraense A repórter Larissa Cristina tem mais informações Marcos aqui no Vero Pesso o clima é de total festa feirantes visitantes e trabalhadores participam de uma programação especial organizada aqui no mercado durante todo o dia acontecem shows aqui no palco com cantores regionais além de apresentação de grupos de dança e até um torneio esportivo entre os feirantes para comemorar esses 387 anos do mercado ainda estão montadas tendas com serviços de saúde e de orientação a população a festa aqui no Vero Peso deve durar três dias só termina no próximo domingo e agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial sobre toda esta feira do Vero Peso Por aqui se encontra de tudo tem música tem cheiro de cupuaçu uma variedade de frutas e outros sabores que só Belém tem Na primeira metade do século XVII quando foi fundada aqui se media o peso exato das mercadorias para fazer a cobrança dos impostos para a coroa portuguesa Ao longo do tempo várias alterações aconteceram aqui o mercado de ferro e outras estruturas chegaram a feira num período intenso da economia de Belém a produção e comercialização da borracha era o que custeava o luxo e o requinte da elite do século XIX outras modificações aconteceram no local nesse período houve o aterramento da Baía do Guajará a ampliação do mercado de carne e a construção do porto aqui circulam todos os dias paraenses turistas quem procura um produto típico de Belém quem sobrevive daqui ou simplesmente quem vem passear em um dos principais cartões postais da cidade o Vero Peso está num complexo arquitetônico e paisagístico de 35 mil metros quadrados composto por construções históricas esse conjunto foi tombado pelo IFAM em 1997 mais que um local de venda de produtos a feira é um espaço de memória que guarda em sua história a vida de ilustres e desconhecidos de Belém Música Música Parabéns, então, aos feirantes do Vero Peso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto